Fala galera do meu canal, todos vão tocar vlog iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Galera, no vídeo de hoje, nós vamos estar indo aí com o Palinho Pro encontro aí da Raja, Poxim E o que que acontece? Vai tá indo aí mais gente aí comigo Vai tá indo o Mano Bob, um amigo meu que eu tenho, rico Comprou aí... Que custo daquilo que... sei lá, compra Dá ideia, Zé? Dá ideia, pequeno Aí o Mano Bob comprou essa silveirada aí, tá ligado? Então nós vamos partir pro rolê Então vamos bora, 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 bora Mano Bruno Vlogs aí Mano Leandrex, dá ideia, Leandro Ô Zé, será que a silveirada aguenta pressão? Será que o baile o esporte aguenta pressão? Olhaa Aí esse cara é louco Tá dando Os alufros da louvro da louvro da louvro da louvro da louvro da louvro da fumaça! Batu foi fumaça, as vacaiosas! Ó! Óia, óia Zé! Cantinho de meio frio mano! Vai levar louvros aí! Me derrubaram aqui! Tem quantos negros ali dentro da camionete? Nossa! Três negros! Mais um cabeçudo! Peço que tem mais né?! O outro... Ô seu filho de quem, né?! Ó lá tem um cocão ali mesmo! Parem, para de esperar o banco! Ô Zé! Que música você tá ouvindo aí, Zé? volta lá de novo só pra me ver a música que estava ouvindo ah não mano, tem 4 negras agora que eu tô ouvindo isso aqui pera ai, até licença mano agora que eu tô ouvindo, tem mais um negro dentro do carro olha a música do cara mano e pega a visão ai na Silverado também senhora Verada nós estamos esperando aqui um outro mano do camarada aqui chegar olha ali turbo diesel, D20 você é louco mano aqui no encontro da semana passada representou, ô boa depois tem as manhas de me mandar o vídeo de como você tava representando lá no encontro eu vou deixar um trecho do vídeo ai pra vocês verem como que o mano tava fazendo lá um encontro sem dó com essa Silverado vai tomando, vai tomando ai galera, ai esqueci galera de falar, olha o lindo humano que tá indo ai ó, olha o lindo lindo tá abaixo e aí e aí Deixa eu ver, deixa eu ver Boa aí, Zé Boa aí, Zé Filma esse trem aí, Zé Tá gravando, Zé Tá gravando Os caras doente, homem Esquece, esquece, esquece Os caras tá Aquele clique todo Boa, Zé, você tá achando que tá na onde, man? Falou aqui, você tá no México Falou aqui, você tá no México Faz aquele ninho lá e mexido, né, Zé Nossa, tem como Nossa senhora Tá achando pro alto Eu vou um bom agora Ô, Zé O ninho aí tá com O ninho aí é um ponto o quê? É um ponto três, Zé Um ponto três? Tá andando pra caralho, Zé Pode crer Tá melhor ainda, Zé Tá melhor com o Tião Dá ideia, liga, liga Partiu, hein Você tá doido Nossa, galera Tá alombrado Dá um zoom lá, Bruninho Dá um zoom Não corre, não Alombrou Então, vambora Vamos pro outro posto É, galera A rádio alombrou Depois que teve a reportagem aí, ó Esquece, esquece Logo agora que eu ia vincular, man Os caras tão ouvindo o Neguinho é Pocotó, man Ó, Zé Ah, não, Zé Ó, Zé, cadê o cara do Ninho? Perdeu, viado Você durou pra caralho? Pô, todo dia um pediu passo Mas o tanque tava andando, meu fi No final das contas Sempre dá uma coisa Tem uma água ali Tem água Tinha água, Zé Tinha água pra caralho Não, não, não Ei, irmão Arruma água aí na umidade Na disciplina Tá olhando Aí, fi Vê o cara tá precisando de água Olha onde o cara tá precisando de água Ele tirou a trama, crocodilo Ó, descanso Ó, pra essa pãe Baixa mais o garoto Que delícia É um beijo na boca dele Essa água do radiador Essa água do limpador de para-brisa Vai pra onde, Zé? Motor Nossa, esses brincam demais, mano Eu só acho que você parou com o mecânico É, menos mal Eu só acho que você parou comigo Que eu usei a cabeça É, mas pode ser mesmo Graças a Deus É, galera Conseguimos Eita Conseguimos água aí no shopping Não precisou de usar Porque a água do reservatório ali Não deu certo Agora os caras vão ter que ligar o carro no tranco Porque o carro acabou a bateria Não tem rebus Pera aí, você Vai, joga Eita Pode vir, pode vir, pode vir Precisa mais uma vez Eu sou a mãe Olha a plateia Pera aí, Zé Pera aí, Zé Pera aí, bora mais Bora, bora, bora Bora, bora Vai, bora Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Vai, segura Vai, segura Meu Deus do céu E o carro no chão Vou pra trás, não esquece Quer ter a caminhonete? Cadê ela? Cadê ela? Não dá nem pra ver Vamos ver A caminhonete falou que anda Homem Não esquece Não tem jeito Fede, mostra o encontrinho pra mim Nossa senhora, olha aquela áudio ali Zê Aqui é a dali que é a mais doida Zê Aqui é o carro ali Mais aluno projeto Ó aqui carro ali também Conversível É, conversível Esquece É, conversa Imagina Maravilhoso Vai fazer carro Olha aí, Zé! Pelo amor de Deus, eu tenho certeza. Mas pra desligar a seta, gente, a seta você tem que ficar piscando. Olha aí! Eu acho que todo bairro tá um chico. Não, todo bairro tá um chicão. Ele não tá um chico. Não. Ali dessa automática ele tá dando... Ele tá segurando e passando na automática. Não tem brincadeira desse. Não tem brincadeira, não. Porque daí é você. Doin! Fala com você, viu, Thiago? Na baixada você vai, mas nessa subida nós empurra, viu? Não! Oh, Leandrinho, o que eu falei? Deve ser a mesma coisa. Monequim! A flecha está, passa as flechas. Ah! Uh! Uh! Deixa que eu vou, mano? Tem refuso que ali tá trocado, viu? Ah, se juro. Se é um caro entendedor, de verível. Filma aí o... A gente vai se ver na roupa. A gente vai se ver na droga. Parece que até tem encontro dos SI. Um SI aqui, outro SI ali. E o outro ali, ó. Esse barulho do Civic SI não tem voo aí não, mano. Aqui, ó. Vai ter como a gente descer. Silverado vs Palio. Palio não aguenta não. Quê? É, não? 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 Olha a carreta. Esse mano que chegou de moto aí é o mano do Ninho. Foi lá guardar na aveira, pegou a totota. Quem que é esse cavalo, é isso? É, é um trem... O cara que é... Eu acho que é o seu. Já é o seu. Não, eu não sei. Eu vou lá, velho. Ele é folgado, ele é folgado. Só matar. Não é? Não, não. Tá filmando, velho? Tá, lógico. O cara é cara de pau demais. Pediu a bike na Toro os caras ali. Nem conhece os caras, pediu a bike. Olha o Bob. Olha! Não, não, tá? Eu não faço essas coisas. Começou a parar o sininho. ��, vai, vai, vai. Só amarrou, vai. Só no menos o fundo. Isso não é Red давно? É isso aí. O Nath jogou, jogou Mas é estrela, tá bonita a bola Você filmou? Lógico O mano ficou bolado pela vergonha que ele passou e pegou a moto Aí já é Aí tomou na orelha A pedanó, a pedanó é famoso É o Sasuke, não É o Don Adolf É o Don Adolf Ah, Don Adolf O que é que é que é o Don Adolf? O que é que é que é que é que é que é o Don Adolf? Ah, agora ele mandou mais dano. Agora ele vem mais com o campo. Ó, ficou acirrada. Ó, o Golf tomou bingas, velho. Ah, ele golpes com alerta ainda, velho. Bravo, levou do Golf, mano. É isso, velho. Será que eu vou, velho? Será que eu vou? Vai lá, vai lá, chama ele, chama ele, senhor. Du, eu quero ver essa. Vai, Du, vai, senhor. Deixa eu vou falar lá, senhor. A Bart, ou o Golf? Hã? Espera aí, o Golf não. Vai lá, vai lá. Vai lá, meu filho. Lá vai. Cuidado, hein, viado. Vai lá, senhor. Vai lá, vai lá. Vai lá, Douglas. Vai. Tomou pausa. Nossa, tomou pausa. Tomou pausa. Tomou pausa. Tomou pausa. Polícia. Polícia. Noi, polícia. Pegou. No final, ele pegou. No final, ele pegou. Aquele barto garoto, tá. Quase que, é, despagando. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha o segundo, despagando. Agora, despagando, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem dinheiro. Oospra, olha o, olá o, olá o, ó ou. Ai, tu, doido. Mas você filmou a volta? Você filmou a volta? Filmou a volta? É galera, eu no rachinha com o Ninho aí, o que que pega? Eu dei mole na saída, não entrou no S, tá ligado? Mas não chegou no final lá, eu ganhei E na hora da saída, de vir pra cá, eu consegui passar dele, tá ligado? Ah não, eu queria ir no Rio de novo, eu errei aquela daqui Deixa eu ver, deixa eu ver Você é doido, nem graça Isso é É galera, o que acontece? O telefone tá 5% de bateria Será que vai se virar do espalho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Enquanto isso, eu vou pôr o telefone aqui pra carregar Agora eu tô gravando aqui com o salado humano, porque o meu salado deve ser regado Mas, me disser que o jeito tá aqui, mano, tem que não perder os vídeos não Tá rolando até churrasco ali Tá rolando até churrasco ali Tá churrasco É Olha Tá rolando até churrasco ali Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí Vamos ver se você arranca? Eu acho que dá na primeira ou segunda, dá Peguei, gostei do C5 Botou demais aí, cê da noite Eu ia ser o Verado, pô, cadê? É, tô te peidando Eu tô aqui falando com o Bob, ô Bob Vamos ser o Verado versus o Palo então, mano Pra tirar a prova dos nomes Aí beleza, eu falei pra ele, eu não tomou ele Não, tá ficando sem diesel E não sei o que lá É, gente, caô Quero ver agora nas Andradas, meu Eu sei que de força ele tem Tá doido, arrancado aí vai sumir, meu, afinal Quer dizer, às vezes não Mas é, o que que pega? Um vai ser o seguinte Um de força subindo e um na avenida Um na avenida Na avenida? É, sim Depois daqui a quebra-mola vai parar um do lado do outro Palazzo, ó Um, dois, três e vai, vai Ah, caramba, ah, faz preso Ah, ah, só a arma É é adulta É pouca, é adulta É adulta É adulta Piton, é adulta Mas você viu Agora chegue de gente lá, mano Eu passei vergonha, mano Mas você é da fréção Não consegui, mas tinha que ter arrancado aqui, mano Aqui saímos, tipo, lado a lado Aqui dele é bem mais forte que o Uno lá, ué O meu racha com o Ninho no começo Eu consegui passar, consegui Mas a arrancada foi muito feia Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve O like, galera, é muito importante para ajudar o YouTube A estar entregando conteúdo para mais pessoas E sua inscrição ajuda demais o canal estar crescendo